Salve, Rainha, Mãe de Deus És Senhora, Nossa Mãe Nossa doçura, Nossa Luz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós, ó Mãe Teu semblante de amor Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe Quando a noite passar E aí E aí E aí E aí E aí